Cuida cuida, viu? O pequeno chefinho está desse modelo. Brigou, capim? Brigou com força, irmão. O cara é que o caralho é a briga. Cuida cuida, arruma. É pequeno, mas não é metade não, né, pai? Bora, meu filho. Chama ele, pequeno chefinho. Chama ele. É um ferro, vim, já vai. Vim, eu vou lá, vou lá. Vim, eu vou lá. Vim, caí, não é? Não vai falar em bicicleta, vai? E armava para a sozinha. Vim, eu vou lá, vim. tem ordem, tem esse caboclo lento tem ordem, tem esse caboclo lento vôde, show